Rebita, diga, Poderoso Senhor Jesus Eu ouvi a Tua Palavra E nesta noite Eu abro meu coração para Ti, Jesus E eu Te recebo, meu Senhor Jesus Por favor, encha-me com santidade E estabeleça o Espírito Santo em minha vida No poderoso nome de Jesus Eu nasci de novo Nooo